Milhares de pessoas deslocaram-se até à Fortaleza de Valença durante a 3ª edição Sabores da Aldeia para degustarem os pratos típicos do concelho. Este festival gastronómico permite a todas as juntas de freguesia do concelho confeccionarem os seus pratos típicos. No ano passado a gente vendeu tudo, tudo, esgotou completamente tudo. Chegámos perto do final que já não havia mais nada, já tínhamos fechado as portas antes de acabar. Foi tudo, a pedida foi ótima e este ano contámos que seja melhor ainda. São comidas muito gastronómicas e típicas da zona que representamos. As pessoas normalmente a este tipo de eventos gostam de aderir e é uma partilha de amizade entre todos que é muito boa, que é muito especial. Penso que não é propriamente os comes e bebes, mas a partilha que efetivamente existe entre as pessoas. A autarquia aposta neste tipo de eventos para enaltecer os sabores típicos das freguesias de Valença, afirmando-se como um local cada vez mais de grande componente gastronómica. Apostamos sempre em congregar que essas mesmas associações representem bem um pouco a nossa tradição gastronómica e aí nesta carpa reunindo cerca de 600 lugares sentados com animação e também juntando, aliando as potencialidades da fortaleza, uma forma de atrair novos públicos, novos turistas e que aproveitem não só a parte do turismo e do património, quer também da parte do comércio e a gastronomia local. E é essa a nossa aposta e novamente na terceira edição lançarmos esse projeto. Os valencianos apoiam este tipo de iniciativas que dinamizam a cidade de Valença e aproximam cada vez mais as freguesias. Acho que é uma boa iniciativa, é uma maneira de aproximar todas as freguesias no centro da cidade e acho que é benéfico para o concelho. A Amara tem que fazer benefícios para o povo e divertimentos, faz falta. Não para a minha idade, porque já estou velha, mas para uma cidade nova e acho muito bem. Por estas tasquinhas passaram mais de 4.500 pessoas que, para além de gostarem excelente culinária valenciana, também puderam assistir a música ao vivo nos três dias da edição.